A visão contrária agora, que é aquela lagoa que eu falei, que tem uma faixa de areia ali que divide o... Boa tarde, meninas, meninos e outros. Galera, semana passada, eu acho, eu fiz um videozinho, ó, peguei o passarinho, eu tô na água ali, pousando na água. Eu fiz um vídeo pra vocês com uma visão lá de cima, lá de lá, olhando pra cá. Tá aí, ó, onde eu tô passando aqui, filmando, tem aí, então, esse videozinho que vocês estão vendo aí, a visão contrária agora. Aqui é aquela lagoa que eu falei, que tem uma faixa de areia ali que divide o mar da lagoa. Vou mostrar ali pra vocês também, tá bom? Então, Yu, você aí do Japão, vai conhecendo mais um pouquinho aí da cidade aqui de Macaé. Vamos lá. E não é só do Japão, né? O pessoal do próprio Brasil mesmo, que não conhece Macaé. E também tem aí o pessoal de Portugal, que a gente conversa. O Duarte PC, o KTM Laranjinha, estão sempre mostrando as belezas lá de Portugal. A gente mostra aqui também um pouquinho do que tem aqui na região urbana mesmo de Macaé. A gente tá dentro da cidade aqui, não tem, não peguei nenhuma rodovia, nada, pra chegar até onde nós estamos neste momento. Vamos lá, vamos lá, devagarinho. É... Tecnologia, serviço da humanidade ali. Cobertura e tudo. Gatinha, gatinha. Óculos todo estiloso, hein? Parabéns. Tchau, 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 tchau. Buraquinho, buraquinho. Essa área aqui, alguns anos atrás, ela era toda, vamos chamar de abandonada. Não existia nenhuma infraestrutura. Hoje em dia tem uma infrazinha aqui de alimentação. Tem alguns restaurantes aqui, tem algumas atrações ali, partinho pro pessoal ficar pedalando dentro da água. Aí os restaurantes, bares, são quiosques, né? E aqui logo está o mar. Nosso oceano atlântico. Certo, certo, certo. E pessoal, mais uma vez aí agradecendo o grupo de WhatsApp do Vale 11, oficial. Obrigado aí, Teuzinho. Obrigado aí, Teuzinho, por ter organizado aí o grupo. Se você que está assistindo o grupo, deixa seu número aí no comentário ou manda pra mim aí por mensagem privada mesmo no canal que eu repasso lá pro Teuzinho, que é o administrador do grupo. É, moleque, gente boa, moleque, gente boa, top demais. É isso aí. Estão acompanhando aí uns pedacinhos da Orla. Essa praia aqui, essa praia aqui eu não tinha mostrado ainda pra você, Yuu, que é aí do Japão. Existem outras pessoas aí do Japão que são assinantes do meu, são inscritos no meu canal também. É porque... Eu interajo mais com o Yuu. Vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui. É isso aí, vamos dar uma paradinha aqui então. Finalizar aí. Valeu, galera. Obrigado. Fiquem aí com esta vista. Show de bola. Do oceano. Atlântico. Valeu, obrigado então. Valeu, até o próximo vídeo.